Eu e eu mais uma vez, Bofanatov and Build, estou aqui com meus bros, eu e o Jonas, um ralas, estou aqui onde diz Instituto, casa mortuária em outras palavras, estou aqui com meu bro, juiz, é só dizer algo, estou aqui com Bofanatov, Belson, aqui diz Instituto, mas já foi me dizer que eu estou maninque, cheza!